Fala galera, tudo jóia? Bem-vindos amigos e amigas ao novo vídeo. O título hoje é, como conseguir aumentar a renda. Se gostar do vídeo, já vai deixar o joinha, comentário, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Bora lá! As pessoas que mais tiram dinheiro do solo são os que se especializam em determinadas culturas, como o trigo, o santeio ou a cevada. O agricultor que planta um pouco de tudo, raramente recebe bem qualquer coisa que planta. As pessoas mais bem-renumeradas na área da contabilidade, melhorar a contabilidade geral para auditoria e implementação de sistemas de contabilidade. Ou seja, não adianta você saber tudo e não ter domínio de alguma coisa específica, alguma especialização. Porque o comum todo mundo faz. O que faz a diferença é a técnica, é a especialização que você domina, que você entende. Se gostar do vídeo, deixe o joinha, comentário, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço, valeu e fui! Tchau! Tchau! Tchau!